E beleza galera, tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms. No episódio passado, a gente tomou todo o território do Liu Bei desse lado aqui. Destruímos o Império Han aqui, nos tornamos imperador. Porém, nós temos que dominar 95 Settlements. 95, eu tô com 84. Precisamos fazer a unificação da China pra ter a nossa vitória completa. Eu vou continuar aqui galera. A gente vai continuar fazendo aqui até conseguir. Desse lado aqui, olha o que nós temos aqui. O Liu Yao tá recuado aqui pro canto né. Eu tenho que recuperar esse exército aqui. No próximo turno eu recupero. E tem o Shamok vindo atacar essa nossa cidade aqui. É o seguinte, ele é fraco. O Shamok tá fraco. A guarnição desse lugar, que é essa guarnição aqui, consegue dar conta de uma invasão dos bárbaros. Eu fiz um pequeno exército aqui pra segurar essa invasão. Eu acho que eu consigo segurar ele. Se eu recuperar esse lugar aqui com a invasão, eu posso tentar paz com ele. Tentar paz e invadir esse lugar aqui. Invadir esse território aqui dessa mulher que declarou guerra contra mim. Eu posso tentar. Vamos lá, vamos passar o turno. E rezar pra não morrer né. Fora isso a gente continua subindo aqui. E dominando os territórios aqui de cima. Essas passagens aqui. Vambora, vamos passar o turno e rezar pra dar tudo certo. Deixa eu só ver a diplomacia antes. Eu não consigo fazer paz com ninguém. Yang Fen. Cara, Yang Fen. Eu não queria entrar em guerra com você. Ele quer território de volta e dinheiro, não. Cancela. Só deixar de ser escroto comigo. Olha. Vamos vassalar esse cara aqui. Esse Wang Lang aqui. Vamos fazer um acordo com ele? Comércio. Você vai me dar uma grana, irmão. Solicitar pagamentos regulares. Não dá pra fazer comércio né. Ele tá com zero de comida. Ele não tem muito dinheiro. Eu vou dar comida pra ele. Eu vou dar... Eu vou dar 20 de comida pra ele se recuperar. O que mais que ele pode fazer? Você tem item aí pra me dar? Tem nada pra me dar, cara? Nossa, esse cara tá sendo humilhado pelo Sanse, não é? É o Sanse que tá acabando com ele. Eu vou dar 15 de comida pra ele. Na real não. Toma 10 aí. Vamos propor o acordo. Pronto. Vassalei mais um. Faz paz. GG. É o seguinte. Você tem que entrar em guerra com essa Shoei aqui, maluco. Que essa Shoei aqui, ela tá enchendo meu saco aqui. Guerra. Chamar meus vassalos... Contra esse cara aqui. Eu vou usar meus vassalos pra declarar guerra contra todo mundo. Pronto. Declarei guerra contra todo mundo que tá me enchendo o saco. Cadê os selvagens aqui? Hum... Chamou aqui. Vamos lá. Acaba com ele. Vou acabar com você, maluco. Não tem essa, não. O Mulu também. O Mulu tá enchendo meu saco aqui. Vamos lá de novo. Guerra de Império. Você tá fudido agora, irmão. Você tá fudido agora. Você não tem mais escapatória. Essa daqui também. Eu vou... Eu vou jogar todos os meus vassalos contra os outros aqui. Contra os meus inimigos. Liu Bei. O Liu Bei já tá, não tá? Acho que o Liu Bei... Liu Bei já tá em guerra contra os meus vassalos. Ah, não tá, não. Pronto. Agora tá. O resto aqui em cima... Hum... Defender contra Gong Zudu. Tá bom. Vou aceitar. Tá bom. Vou aceitar. GG. Guerra contra esse tal de Gong Zudu. Que eu não sei onde tá. E é isso. Ficou assim o mapa. Guerra contra todo mundo. Vamos passar o turno. Talvez os vassalos comecem a se mexer agora. Olha isso, cara. Tinha um exército escondido bem aqui. Vou recuar. Esse cara é muito burro, né? Olha a invasão dele. Que estúpida, mano. Hum... Eu não vou nem lutar. Se ferrou. A guarnição sozinha defendeu. Obrigado pela grana. Ok. Minha grana encurtou um pouquinho porque eu fiz... Olha isso. Hum... Incendiar os túneis. Vamos destruir os equipamentos de cerco dos inimigos. Pronto. O chamou que fez cerco lá na minha cidade... É... Naquela cidade lá que eu preparei a defesa, né? Eu vou acabar com ele. Cadê o pessoal da defesa? Ué, o que que é isso aqui? Ah, esse cara aqui... Ah, ele upou de nível nobre que eu coloquei aqui. Vamos lá. Colocar mais... Mais autoridade pra ele. GG, mano. Contentamento. Hum... Vamos lá. Lubu. Vamos acabar com esse cara aqui que tá parado aqui? Correu, né, filha da puta? Vamos acabar com ele de uma vez. Vitória incontestável. Pronto. Não vem me dar problema não, maluco. Não vem me encher a porra do saco não. Vai embora. Manter impulso tá funcionando normal. Eu... Vou vir pra cá agora. A gente tem o Império Han. Terminar de destruir os inimigos é importante. Ah, o cara aqui, mano. Eu vou acabar com ele no próximo turno. Desgraçado. Filho da mãe, cara. Tem que destruir esse maldito Império Han, mano. Não dá pra deixar os caras vivos, não. Muito chatos. Extremamente perigosos. Hum... Esse cara aqui pode ir pra um lado. Esse cara pode vir pra cá. E o outro pode ir pra cima. A gente acaba com o território do Liu Bei aqui. Vitória incontestável. Batalha noturna. Aí. Pronto. Não quero ter problema com guarnição. Beleza. Agora esse cara aqui sossega o facho, né? Hum... Eu não vou espoliar. Eu vou só ocupar. Hum... O que que eu tô gastando grana? Vamos fazer coisas militares aqui. Vamos tomar agora essa fazenda aqui. É nossa fazenda. GG. Vitória incontestável. Lutar à noite, né? É nosso. São noventa e cinco superintendências ou noventa e cinco settlements? Agora eu fiquei com dúvida aqui. Deixa eu ver. Ah, são noventa e cinco povoados. Pode crer. Então basta tomar tudo que eu tiver aqui na... Que tiver no alcance aqui que a gente consegue. Vitória acirrada. Vou destruir o Liu Yao. Vitória incontestável. Chao Liu exige rendição. Ele não aceita. Vamos lá. É nosso. Acabamos com o Liu Yao. Ganhamos a quest. Fama e fortuna. É nosso. Por enquanto, destruímos o Liu Yao, mano. Nosso contrato de mercenário já era. A gente o contrato de mercenário de enfrentar... De enfrentar o Liu Yao aqui. E meio que já era o contrato. Agora a gente matou ele. Vamos pegar agora a muralha aqui. GG. Tamo up. Tamo vivo. Tamo tranquilo. Percepção pra depois pegar zelo. A filha do demônio, cara. Filha do Lubu. É a filha do demônio. Vamos fazer aqui um... Um cerco aqui na passagem. Eu posso até atacar, mas peraí. Continua o cerco. Ah, de uji. Continua o cerco aqui. Vem pra cá com a colega aqui. Pronto. Destrói. É nossa a passagem. Ocupa. Caramba, mano. Vamos tirar a isenção aqui. Eu não vou... Eu não vou... Dar upgrade em... Lugar nenhum por enquanto. Porque a gente pode acabar ficando sem grana por causa do custo lá em cima que tá subindo. Pega zelo. GG. Qual é o outro exército que tem aqui? É o dela, justamente. Espera acabar o inverno. Clima. Logística. Cara, eu vou vir pra cá direto. Vou esperar porra nenhuma. E o Zhang Fei? Volta pra cá! Volta pra cá! Maluco! Olha onde o cara tava, mano. O cara tava me esperando ali, cara. Agora acho que eu tenho que atacar o Shamoke, né, Shamoke? Shamoke. Vitória acirrada? Será que seria interessante... Putz, no campo de batalha não, né, galera? Vamos delegar. Pronto, derrotamos o Shamoke. Perdi toda a minha cavalaria. A guarnição deu um pau no exército dele. Vamos pegar resgate. Beleza, destruímos o exército do Shamoke. Olha isso, cara. Nossa facção tá quase terminando de zerar. Olha aqui, mano. Tá dourada a parada do império. Tem umas batalhas... Beleza, a gente acabou com o Shamoke. Vamos consertar o que foi destruído aqui. E vamos fazer o seguinte. Recrutar mais uma generoa. Ou vai ficar sem grana? Acho que a gente vai ficar sem grana. Vamos manter esses caras aqui tranquilos na deles. E não vamos recrutar absolutamente nada. Deixa ele se recuperando. A gente conseguiu dar conta do inimigo aqui, que era um problema. Agora é só esperar. Deixa eu ver se eu consigo fazer paz com o Shamoke. Eu não queria ficar tretando com os selvagens. Sinceramente. Tipo assim, o Shamoke... Eu devia ter destruído no começo. Mas eu preferi ir embora. Pra não dar problema. Ah, dá pra negociar, ó. Tratado de paz. Vamos lá. Beleza, o Shamoke não é mais um problema. O Shamoke... Ele dá trabalho. Os outros não dão trabalho. O Mulu e os outros caras não são tão perigosos assim. Eles podem até ter elefante. Mas aqui, esse cara aqui tem elefante do Manhu. Mas os que mais dão trabalho é o pessoal do Shamoke. E dá um dano... Um dano fudido àquelas unidades dele de... Guerreiros do Vale. Ahn... Isso aqui dá prestígio, renda de todas as fontes. Eu vou dar upgrade nisso aqui porque custa 3 mil. Pronto. Vamos passar o turno. Vou segurar meu dinheiro um pouco. Contrato de mercenário contra Liu Bei? Eu aceito. Caramba, mano. Beleza. Yan Baihu foi destruído. Eu nem precisei me preocupar com o bandido. Aqui tem o exército do Zhang Fei. Mas eu não tô... Não tô com vontade de atacar ele. Vamos vir pra cá? Será que eu consigo atacar esse inimigo aqui? Acho que eu nem consigo. Tem um inimigo aqui problemático, hein, galera. Vamos vir pra cima dele. Vamos vir pra cima dele que ele vai tentar atacar a nossa cidade. E ele tá aqui enchendo o saco. É o exército do Liu Bei esse aqui. Vamos lá. Cadê meu exército principal? O Zhang He tá aqui? Acho que a gente vai ter que lutar essa batalha aqui, hein. Você não vai escapar de lutar uma batalha, Lu Bu. Derrota incontestável? Não, impossível. Liu Chong e Zhang He. Não, 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 não. Eu vou acabar com vocês. A gente vai lutar essa batalha no campo de batalha. Não tem essa, não. Caramba, ele tem umas unidades imperiais aqui bem roubadas, mas o Liu Chong. E se eu esperasse um turno? Tipo... Fizesse o cerco? Ou eu atacasse agora? Acho que eu teria que atacar agora, né? Putz, mas aí vai ser uma batalha bem ferrada, né? Arqueiro, arqueiro, arqueiro. Vamos fazer um cerco. Eles vão ter que atacar a gente no campo de batalha. Campo de batalha a gente se vê, irmão. No campo de batalha eu vejo você, beleza? Vai tomar no cu tranquilo. Cara, é o seguinte... Ah, tem mais um território do Liu Bei aqui pra gente tomar. E tem esses inimigos aqui pra gente destruir. O Kong Rong é um inimigo... O Kong Rong é um cara que vai ser nosso inimigo. Não temos escolha. A gente vai ter que destruir o Kong Rong. Vamos vir pra cá. Vou tomar essa fazenda aqui. Vamos vir aqui em cima. Não, não vou querer fazer acordo comercial com o Kong Rong, não. Vou ter que destruir ele. Mais renda... Ordem pública... Experiência pra um cara só. Cara, eu vou pegar renda. Campesinato. Pronto. E vou diminuir a alíquota... Ih, vai ter revolta. Deixa o imposto entochado no rabo da população. Deixa eu ver como é que tá o Kong Rong. Se ele é amigo nosso, se ele é o quê aqui. Ele... Ele é aliado do Liu Bei. Cara, eu vou destruir você, mano. Você... Os seus aliados econômicos são um problema pra nós. Desculpa aí. Declarar a guerra. Desculpa aí, Kong Rong. E você ficou contra mim no passado também, né? Tem isso. Você tem uma dívida histórica comigo aí, maluco. Vamos tomar esse lugar aqui. Ahn... Vitória incontestável. Vamos lá, vamos delegar. Não precisa nem lutar porque... É só a guarnição, né? Ocupa. Encontramos um tesouro. Daqui a gente já vai pra cá. Pra outra cidadezinha no próximo turno. Enquanto isso... Será que seria bom eu fazer um cerco aqui? Eu tô naquela dúvida mortal. Esse exército dele é fraco. A guarnição dele... Também é fraca. Eu acho que eu consigo peitar todos. Vamos lá. Eu tenho outra arma de cerco aqui. Derrota acirrada. Nossa, acirrada. Vamos lá. Eles vão ter que peitar a gente no campo de batalha. Cadê minha filha, o marido dela? Cadê a filha do demônio? A filha do Lubu? Ahn... Eu posso colocar ela aqui pra cima pra enfrentar o exército do... Do xixi. Do velho louco aqui. Não sei se seria uma boa ideia. Talvez descer aqui. Acho que eu vou enfrentar o inimigo que eu tiver pra enfrentar aqui no caminho, né? Ah lá. Aqui tem o exército da desgraçada aqui. Do vassalo do cara. Vamos pra cima. Quanto tempo vai levar pra ela chegar? Aqui são terras... São terras de amigos, não é? Aliados. Não é de inimigo aqui. Hum... Um, dois, três, quatro... Maluco. Vamos deixar ela indo, né? Cadê? 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 Essa daqui tá defendendo. Eu não vou nem movê-la daqui. Se eu mover, já era. Os caras aqui tão... Se recuperando. Esse maluco chegando de barco aqui vai me atacar? Hum... Acho que ele me ataca aqui. Não, peraí. Ô, jogo desgraçado. Peraí, mano. Pronto, atravessei o rio. Eu acho que esse cara vem pra cá, dá a volta e me ataca. Tenho quase certeza. Talvez seja uma boa dar upgrade na passagem aqui. Pra impedir os selvagens de descerem até aqui. Talvez seja uma boa. A gente não sabe quanto tempo vai durar essa campanha. Hum... Eu queria ter um general aqui que pudesse me ajudar. Com algum item. Acho que esse Shane Rong vai me ajudar, mano. Porra, 61 anos. Tá louco, velho. Você é uma pessoa... 45? Porra, mas aí... Ela não é amiga de ninguém. Ele, pelo menos, é amigo desse aqui. Vamos pegar ele mesmo. Você mesmo. Manda essas cavalarias embora. Sua. Recruta umas milícias de sabre aqui. E três lanceiros com escudo. Pronto. Pra enfrentar aqueles elefantes ali que vão tentar comer nossa bunda, né? Deixa eu ver. Balista vai ajudar contra o elefante? Ou crossbow? Meter flechada? Acho que meter flechada é melhor, né? Pronto. Meter flechada nos caras. Esse é o exército da defesa aqui, cara. Esse vai ser o exército que vai ser o exército responsável por não deixar o inimigo avançar. Renda de todas as fontes vai ajudar mais aqui. Isenção fiscal de mercadores. Aí sim, mano. Agora a gente vai enriquecer. Vamos passar o turno aqui. E rezar pra dar tudo certo. Fomos atacados pelo Zhang Yi. Vitória incontestável. Maluco, eu vou acabar com você, doido. Vamos salvar. Eles virão pelo mato. E nós faremos nossa defesa bem aqui. O mais longe possível desses caras. Vamos lá. Vem aqui as armas de cerco. Vou usar munição de fogo. Ganho os caras aqui na frente. Os crossbows. Que eu vou fazer aquela defesa clássica que a gente sabe. Torre aqui. Torre aqui. Torre aqui. Destaca bem aqui, né? Tá pro lado certo? Tá pro lado errado. Caramba, tá pro lado errado. Pra cá. Aí, vai impedir a cavalaria aqui. Essa defesa tem que ser feita, ó. Do jeito mais certo possível. Pros inimigos serem obrigados. A perder o máximo de gente possível pra nos atacar. Vamos lá. Eu vou usar o Lubu e o Zhang Liao. O general que tá com ele aqui. E pra atacar, seja lá quem for que tiver vindo. A nossa querida vai ficar aqui. Vamos lá, espadachins. Protejam aqui o cara aqui. Tem vocês pra cá. Os lanceiros. Um pra cá. Pra proteger aqui. E o outro aqui, mano. Vai ser assim nossa defesa, galera. Vai ser assim. Vamos lá. Eles vão vir pra cima ou a gente vai ter que ir pra cima? Vamos usar o Lubu. Nossa, os caras são muito fortes, mano. Vamos acabar com eles. Duelo acho que não vai rolar aqui, né? Cara, os dois tem muito dano, cara. Tanto o Lubu quanto o Zhang Liao tem tipo 100 de dano. Os dois estão com... Um tá com a espada do Sal Sal, né? A confiança de Deus. É por isso que ele é muito, muito forte. Agora que eu tô vendo. O cavalinho dele podia trocar o puro sangue, mas... Fazer o quê? O Lubu vai na frente, mano. O Lubu é louco. Bora, cavalaria. Chega. Os caras não chegam. Os caras são tipo muito lerdos, velho. Olha quanto cavalo tem aqui, mano. Que a gente vai destruir. Vamos primeiro acabar com a cavalaria inimiga. Dá pra duelar com essa mulher aqui? Não, ninguém quer duelar com o Lubu, não. Ninguém quer duelar com ninguém. Vamos dar a volta aqui no exército inimigo. Que eu quero pegar os caras pelas costas aqui. Acho que qualquer coisa que a gente charjar tá bom, né? Milícia de lanceiro. Olha, ó o Lubu, velho. Lubu bugadaço preso no canto ali. Vamos acabar com esses cavalos aqui o mais rápido possível. Vamos acabar com esse general aqui. Talvez ele morra rápido. Talvez não. Se ele ficar preso, ele morre. Ficou preso, morreu. Vamos lá. Vamos acabar com ele. Eu só queria que o Lubu desse um porradão nesse cara aqui. Tá morrendo ele. O Zan Liao vai matar ele. Tá morrendo, cara. Vou dar o Dono em área aqui. Vamos derrubar esse filha da puta. Boa. Derrubamos o general inimigo já. O Zan Hi tá fugindo aqui também. Nossa, tá todo mundo fugindo, cara. Lanceiro. Tá todo mundo fugindo do Lubu. Enquanto isso, o exército dele tá vindo pra cá. Nossa, a investida deu certo, galera. Vamos acabar com essa generoa aqui. Não, tem lanceiro vindo pra cima. Merda. Pronto. Pronto. Olho. Olho do dragão. Todo mundo ficou parado. Enquanto todo mundo fica parado, a gente acaba com os inimigos aqui. Essa habilidade é roubada, hein? Olho do dragão é extremamente quebrada. Pra quem não se lembra o que o olho do dragão faz, ela paralisa todo mundo em área, mano. Eles tão chegando ali na Jiao Shan. Vai demorar. Vai demorar um século pra eles chegarem na Jiao Shan e fazerem algo com ela. Eu vou inclusive correr pra cá com o cavalo. E utilizar a minha cavalaria pra... Pra pegar os cavalos dele. E tão indo em cima da... Os generais já fugiram. Vamos correr pra cá, mano. Que a gente chega lá fácil, fácil. Tão chegando no range das catapultas ali, dos trabucos. Acho que era boa virar pra cá, né? Vou ter que virar os trabucos pra cá. Vamos vir pra cá. Vamos pra cima desses malucos aqui. Prende com o olho do dragão. Ninguém mais vai andar nessa merda. Mata os arqueiros inimigos. Ataque esse capitão de infantaria aqui. Tomara que eu não caia do cavalo. Não caí do cavalo. Não caí do cavalo. Porrada no chão. Tá dando mais ou menos certo aqui, minha estratégia. Tá fugindo aqui o inimigo. Fugiu. Vamos acabar com esses bandos de machado aqui. Um display de cavalarias poderosas. Nossa, já fugiu. Não deu nem tempo. Já mandamos o geral embora. Toma, pedrada de fuego. Eu quero que todo mundo fuja dessa merda aqui. Eu caí do cavalo. Olha essa merda, mano. Beleza, vou charjar esses lanceiros aqui. Já que é pra lutar aqui atrás, a gente luta. Jogo troll, hein? Acabei caindo da bosta do cavalo, mano. Tira a moral de geral aqui. Vem pra cima desses caras aqui. Tá morrendo todo mundo já, mano. Não vão nem conseguir chegar na gente. Pronto, já derrubo aqui. Acabou. Já não teve charge de ninguém em cima da gente. Já caiu. Mata esses caras aqui. Pronto. O Lubu, mano, o Lubu é sensacional. Já tá fugindo gente aqui. Já tá fugindo aqui. Rola de fogo na cabeça. É, vai ser assim, maluco. A guerra moderna é assim, doido. Vocês querem guerra moderna? Terão guerra moderna. Mata, Lubu. Boa, mata tudo, Lubu. Pronto. Fura geral, Lubu. Agora fura esses caras aqui. Os cavalos inimigos nem chegaram aqui, mano. Não deu tempo. Alá. Os crossbow estão matando, cara. O Liu Chong não tá aguentando, não. Ai, tadinho. Ele vai desistir, ele vai fugir. Aê, vitória, mano. Essa foi uma batalha foda. Será que eu consigo derrubar ele com o Lubu? O cavalo do Lubu é mais rápido. Vamos ver se a gente consegue. Eu acho que não consegue, não. Vamos ver, vamos ver, Lubu. Vai, Lubu. Vai, Lubu. Ele tá na metade da vida, Lubu. Bateu. Será que eu consegui mobilizar ele? Consegui. Olho do... Ah, não funciona no cara que tá fugindo. Vai, Lubu. Tá quase. Não vai, não. Fugiu. Ah, droga. GG. Vitória heróica. Espero que eles não tenham como resistir a um próximo ataque, né? Ganhamos o Guilherme Boulos como auxiliar. Essa mulher aqui, cara. Eu quero a sua armadura, tá? Ah, essa sua gi militar vai ser minha também. Mais uma batalha, galera. Mais uma batalha. Vamos lá, vamos lutar. Ok. Eu acho que essa batalha vai ser mais tranquila do que a que a gente teve ainda agora. Eu vou, inclusive, mover meus carinhas pra cá. E vai ser bem melhor. Acho que desse lado aqui vai ser melhor. E a gente já espera os reforços do cara vindo, né? Então vem pra cá. Eu não tenho flecha de fogo. Merda. Tá bom. Como eu não tenho flechita de fogo. Eu vou botar os meus carinhas aqui próximos. Cadê os meus... Espada-xins? Espada-xans. Cavalaria mais o general com os cavalos. Vai vir pra cá. Eu vou usar ele pra atacar os caras. Você vai ficar aqui. Eu tenho crossbow, né? Eu não lembrava. Tá, crossbow na frente, então. Flecha explosiva bem aqui. Eles são bem fraquinhos. Fogo. GG, mano. Tira do cara aqui a capacidade de fugir, né? Vem pra cá. Eu não quero ir pra cima desse maluco, cara. Mas eu vou ter que ir. Vou ter que ir pra cima desse cara. Ele tá demorando muito. Se lembrando que ele tem uma guarnição ferrada, né? Ferrada sim. Um número. Essa neblina tá... Cegando a gente. A gente vai ter que... Ué, ele tá aqui ou não tá? Porque... Vamos ver a câmera de cima. Eu consigo ver tudo. Por que eu não vejo ele? É a buceta da neblina, né? Ah, olha aqui. Olha onde está o nosso inimigo. Oh! Oh! Vamos atacar os dragões Onix? Ih, caralho. Oh! Eu acho que não é uma boa ideia atacar... Atacar com o cavalo agora. Apesar de que fazê-lo gastar flecha de fogo é interessante. Eu vou atacar sabe o que? O... A guarnição que tá vindo ali. O exército principal não tem interesse. Eu até poderia duelar, né? Não, muito fraco. Quer dizer, meu personagem é bem forte. Mas o duelo não ia... Não ia valer a pena. Gastar a vida do personagem à toa. Esses caras querem vir atrás de mim pra me dar flechado. Olha isso, cara. Eu acho que não é uma boa ideia fazer isso. O certo seria deixar eles... Ah, eles estão indo... Eles não estão indo pra cima, cara. Olha isso. Eles estão virando. Eles não estão indo pra cima da gente. Beleza? Eu não vou atacar vocês, então. Olha isso, cara. Que babacas, né? Tá bom. Tá bom. Vamos voltar pra cá, então. Vamos deixar vocês virem pra cima de nós, então. Quando vocês estiverem chegando perto, a gente dá o contra-ataque em vocês. Olha eles virando. Tá bom, vamos ficar aqui. Eu desisto de fazer esse charge de cavalo. Eu desisto de fazer esse charge de cavalo. Filhos da puta, cara. Eu vou esperar vocês virem pra cima. Beleza? Fiz os caras avançarem até nós, né? Vou deixar chover pedra neles. Nossa, pedrada, mano. Vamos deixar chover pedra aqui nos inimigos aqui. Porque uma hora... Uma hora eles vão chegar miadinho na gente. Nossa, cara. Catapultes. Eu queria que a precisão dos trabucos fosse melhor. Um pouquinho melhor. Vou me esconder aqui com essa cavalaria aqui pra eu poder arregaçar... Os inimigos que vierem por essa direção aqui. Vamos vir pra cá. Quando começar a chover flecha de fogo neles, aí eles vão começar a perder bastante gente. Olha, essa milícia aqui já tá indo embora. Beleza? Nossos crossbows estão atirando. Continuem atirando, crossbows. O que eu não quero é... Arqueiro atirando na gente aqui. Esse que é o meu problema. Vamos vir pra cá, defender aqui o... Do charge que vai vir aqui. Joga preguinho. Não! Putz, aceitei duelo ou não? Quase, hein? Quase que o jogo me trollou, mano. Quase que o jogo me fez aceitar um duelo aqui. Beleza, tamo caindo na porrada aqui com os inimigos. Vamos matar esses dragões Onix aqui, que tão enchendo o nosso saco. Não é que a flecha explosiva tá fazendo diferença aqui? É ela que tá salvando esse encontro aqui com os caras aqui. Não, vou duelar, não. Vamos terminar de matar esses inimigos aqui. Enquanto a gente pega esses aqui. Essa mulher aqui tá fugindo, ela vai morrer. Essa daqui vai morrer daqui a pouco. Ih, tá morrendo. Não, sai do fogo! Caramba, quase que eu morri no fogo. Ataca aqui, os cavalos atacam aqui, tá dando certo. Continuar metendo tiro de catapulta neles. O general não sei se consegue matar essa mulher aqui. Consegue não. Não consegue não, vamos voltar pra cá. Tá, as catapultas vão embora. O resto fica. Talvez eu consiga... Ah, esse cara aqui vai morrer. Vai sobrar muito dele, não. Tá morrendo... Ah, vitória. Ah, GG, nossa. Exército pequeno, mas a gente deu conta. Ok. Liberta. Liberta. Renda. Caramba, cara. Fracassamos no desafio aqui, infelizmente. Vamos pegar a Cético. Pronto. Caramba, a gente deu uma surra em todo mundo que tentou atacar a gente. E upamos de nível ainda com os caras aqui. Vamos pegar essa habilidade aqui. Vamos atacar aqui e tomar a superintendência do Kong Rong. Derrota corajosa. Vitória pírrica. Eu vou delegar. Chega de fazer cerco, mano. É nossa. Pronto. Aí sim, cara. Voltamos a ser poderosos. Cadê o outro cara que tava vindo aqui? Não vai dar pra tomar isso aqui agora, não? Será que dá? E um turno pra... Não dá, não. Vai levar um turno pra anexar aqui, né? É, vai levar um turno. Como eu tô sem arma de cerco, vai levar um tempo. Deixa eu ver aqui. No boom. No boom. Vitória acirrada. Cara, eu não quero lutar isso aqui, mano. Vamos delegar. Tô preguiça. A gente já deu uma surra nele. Vitória acirrada. Perdemos pouquíssimos soldados. Tchau, Liu Chong. Você vai morrer. Morreu e ainda me deu a lâmina dele. Que armas eu posso colocar na Lady... Na Lady Lady aqui? Conhecimento. Vou colocar na filha do capeta. Cadê? Filha do diabo. Use essas lâminas aqui pra você. Mercador. O Guilherme Boulos é um mercador aqui no jogo. Vamos pegar a chance de emboscar pro nosso exército. Que é bem melhor. Estamos chegando aqui, mano. Não vai dar pra chegar nesse vídeo, obviamente, né? Vamos deixar ela andando normal pra ela se recuperar. Senão a gente se ferra. Cadê o exército que tava aqui? Eu vou acabar com esse cara aqui, mano. Eu vou delegar aqui a luta. Vou acabar com ele. Inquanto é estável. Se fudeu. Pra você aprender a não ficar invadindo meu território, cuzão. Vai embora. Ninguém morreu não, cara. Mantenha impulso. Ah, não morreu não. Eu vou atrás dele. Ah lá, derrotamos o exército do Liu Bei. O contrato foi iniciado. Pronto. Acabei com você, otário. Já morre e fica na sua aí. Cala a boca. Liberta essa mulher aqui. Mantenha o impulso. Essa mecânica do Lubu é muito legal, né? Pros exércitos menorezinhos. De você ter o impulso pra você poder continuar indo pra cima. Ahn... Não tem um cavalo bom pra ela? Seguinte. Vamos atravessar aqui. Vamos tomar a fazenda do... Não vai rolar, né? Não vai rolar. Não vai rolar tomar a fazenda do cara aqui, não. Vamos dar upgrade aqui nesse negócio. Aqui em cima tem um território do Liu Bei. Mas o Zhang Fei tava aqui, não tava? O Zhang Fei tava bem aqui, mano. Vamos recrutar mais um personagem aqui. De preferência um cara... Um cara com cavalo. Ou alguém com lança. Vamos recrutar esse cara aqui com cavalo. Pronto. Esse cara aqui vai ser o cara que vai ajudar a gente na defesa aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Aqui no fundo... Tá aqui o pessoal aqui da... Da limpeza aqui. O pessoal da limpeza étnica tá aqui no... Tá aqui nesse território aqui. Acho que é bom mandar eles virem pra cá agora, né? Seu inimigo recuou lá pra cima. Vamos vir pra cá. Dá pra chegar ali em quantos turnos? Um turno? Putz. Dois turnos... Deixa eu ver aqui. O mulu tá aqui, mano. Ah, não. 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 Esses caras vão morrer, galera. Esses inimigos vão morrer, mano. Ah, desgraça, cara. 93 de 95 povoados, cara. Porra, cara. Esse exército aqui vai ser destruído, galera. Não. Será que eu consigo fazer paz com o mulu pra não perder esse exército aqui? Mulu, meu caro selvagem. No passado eu te deixei viver. Lembra? Vamos lá. Vou negociar paz com ele. Pronto. Tá de acordo com nós? Beleza, mulu. No passado eu te deixei viver, cara. No passado eu te deixei viver. Ainda bem que você lembrou disso. Tá bom, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar aquele upgrade basicão nos lugares, né? Vamos ver se dá pra reduzir a alíquota. Vou reduzir. Não tem problema perder dinheiro, não. Vamos passar o turno. A gente tá quase terminando a campanha. 93 de 94 lugares. Deixa eu ver aqui. Esse aqui vai tomar um. 94. 95. Eu acho que... Vamos lá. Ok. Vamos lá, galera. Será que a gente consegue tomar esse território aqui? Tá quase acabando. Tá quase acabando, galera. É nosso. 94. É isso, mano. É isso. 94. 94. A unificação da China. 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 A China será unificada, galera. 95 agora. Aê. Não vou nem lutar isso aqui, mano. É nosso. GG, mano. Vitória do Lubu. Caramba, mano. Essa foi uma baita campanha, não foi? Não foi? Isso é um... 所謂命運, 皆由冰刃和鮮血所血. Jú друз侯包藏乱心 天下不堪再受其乱 昔日妄议忠伤之人 如今黯然无声 吕不以实力 打破了他们的诋毁和非议 如今他真正成为了天下无双的霸主 所谓天下大势混酒 Adam Ah, vitória Caramba, mano Foi muito foda Vamos ver o histórico Como foi que a gente começou aqui Volta, 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 volta Voltar no primeiro ano Não, peraí Aí, 194 Nós começamos aqui, ó Um vermelhinho aqui Vamos ver como é que foi Caramba, velho Os selvagens, eles Deram trabalho pra gente aqui no final, né Eles recuperaram o que era deles aqui Mas foi uma ótima campanha, mano Eu adorei jogar de lubu, cara A gente só atropelou todo mundo E foda-se A gente acabou com todo mundo E GG Bom, obrigado por terem assistido aí Até o próximo vídeo de Total War Ou outro jogo, né Deixa eu ver aqui Vitória concluída Campanha Missão bem sucedida Não tem mais nada pra fazer A gente já concluiu tudo Bom, galera Bom, galera Até, mano Casamos com o Jiao Shan Fizemos... Olha isso aqui Olha a árvore genealógica do lubu, mano Olha quantos filhos, velho A minha filha teve Um, dois, três, quatro filhos Eu tive Um, dois, três, quatro, cinco filhos Caramba, mano Tá no sangue Mais um aninho Ela tinha mais um Eu não me arrependo de ter casado com o Machal Desde o começo Ele é muito forte Ele tem essa passiva aqui, ó De chama infernal Que dá bônus de investida Ele é bom demais Ele é tipo um lubu Um lubu bem beta, tá ligado? Um lubu pré-alfa E, cara Que campanha foda, mano A campanha do lubu foi fácil, hein Vou te dizer que ela foi foda e fácil Bom, até o próximo vídeo Acabou a campanha do lubu